Música Fala galera, Jonathan está na voz levando o Gramado pra você Hoje eu vou te mostrar a cidade de Gramado funcionando e acontecendo Diretamente aqui do centro do Miolo Já é Páscoa em Gramado E você que está aqui com a gente vai estar acompanhando Vai estar curtindo o Gramado, mesmo sem conseguir vir pra cá Mesmo sem estar aqui Mesmo sem planejamento pra esse ano vir pra cá A gente leva pra vocês A gente gosta de mostrar os bastidores, né? Você já conhece Aqui tem apresentação aqui, diária A gente ainda vai mostrar aqui no ao vivo pra vocês E agora vamos passar aqui pelos restaurantes Três horas da tarde agora E a gente está passando aqui no centro, no Miolo De Gramado Cidade mais famosa do Rio Grande do Sul Eleita uma das melhores viagens de casais Pra crianças também, recém-casados Pessoal que passou lua de mel E passeios também na época de agosto Tem festival de cinema Os solteiros que vêm pra cá pra curtir as festas Green Valley, Mirada Luminous La Groove E a gente vai estar mostrando pra vocês agora Que estamos em abril Vou deixar pra falar sobre festival de cinema mais tarde A gente vai estar focando sobre o tema Páscoa em Gramado No dia de hoje e ao longo desse mês E a gente vai mostrar por aqui A gente ainda vai mostrar ao vivo pra vocês aqui Mais pra frente E está tendo Apresentação aqui Da paradinha de Páscoa Bem aqui na frente Da igreja De São Pedro Que é essa igreja aqui Você já acompanha, já sabe Já acompanha aqui no canal Está presente aqui com a gente E hoje a gente vai deixar dessa maneira Vamos deixar mais pra frente Pra vocês verem na íntegra Como é que é a paradinha Você que não conseguiu vir pra cá Pra Gramado A gente leva Gramado pra você E está aqui a galera O pessoal está curtindo aqui E vamos mostrar pra lá A parte ali da banda A bandinha aí Que anima os eventos de Gramado No Natal também tem paradinha de Natal Na Páscoa tem a paradinha de Páscoa Lá pra cima, pessoal Tem a Praça das Etnias Perto dos Fornos de Gramado Olha o drone ali gravando A gente em breve vai ter drone também Tá gente Por enquanto a gente está aqui Em terra Em breve a gente vai estar também Com o drone aí Pra vocês acompanharem Nas imagens aéreas Também no Mundo Gramado A gente vai fazer Alguns conteúdos interessantes também No podcast Mostrando aqui pra vocês Como é que está essa vibe Então fica agora Com a paradinha de Páscoa Que em breve vocês vão Acompanhar na íntegra Desde lá do início Até aqui que tem o final E eles vão pra prefeitura E eles vão pra vocês Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui é a rótula principal, que faz conexão na Avenida das Hortências com a Avenida Borja de Medeiros. E o pessoal tá aqui, acompanhando, curtindo. O pessoal tá comparecendo. A galera tava falando aí que ia ter menos gente nessa Páscoa, mas a gente tem expectativas altas ainda, que várias pessoas ainda venham pra Gramado. E o nosso trabalho aqui é esse mesmo, né? Pra que vocês possam vir com tranquilidade, que vocês saibam que a cidade tá funcionando normalmente, graças a Deus. E a gente busca pra uma cidade cada vez melhor. A gente tá aqui pra isso também, pra resolver algumas coisas que não tão funcionando. A gente conversa com bastante turista. Vocês dão um feedback legal pra gente. A gente pode levar pra vocês Gramado funcionando e acontecendo através aqui do canal. Através do YouTube, fazendo ao vivo. Mas hoje a gente tá fazendo gravado. Já fica aí o convite pra vocês, pra estarem aqui no canal. Ativando o sininho, deixando o seu like, se inscrevendo por onde você esteja, né? Nem sempre o pessoal consegue vir e viaja, mas você pode acompanhar Gramado funcionando e acontecendo através do YouTube aqui no canal, né? E é isso, pessoal. A gente vai levando Gramado pra vocês através aqui do canal. Então, se inscreva, já deixa seu like, ativa o sininho aqui do canal pra acompanhar Gramado funcionando e acontecendo através da sua Smart TV, através do seu smartphone. Esteja com a gente. A gente já tá aqui, já vai fazer cinco anos, né? Levando dessa maneira diferente aqui, proporcionando pra vocês um pouco de entretenimento. Então, compartilha com seus amigos também estes nossos conteúdos, que a gente tá levando o conteúdo diferenciado aqui na internet. E é isso. Um grande abraço a todos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E aí